Música Ramos Horta considera variante Omicron Covid-19 a nissão gripe. Ex-Presidente da República, José Ramos Horta, o subacidadão roto, a do labelo pânico ou variante Omicron Covid-19, também a variante refere a nissão gripe e bem-bem. Ramos Horta explica a Lolochne, o governo tem que fazer a informação antes do público, não é que o outro, que ele compreende o labelo pânico, também a variante Omicron, a toda a variante Delta. O idanei Ramos Horta, o subacidadão roto, não é que o outro, a vacina doze da Ruaq, tem que continuar com a vacina doze da Tulu, o nebelo prevê-não se Covid-19. O Omicron aumenta a onda e a imunidade, o aluguelo é quase que livre, mas não é inevitável o que acontece. Vai haver organizado o terteres nessa Nova Zelândia, Austrália, primeiro se o Conselho controla, mas agora Austrália, o aluguelo é o aluguelo, Austrália, a Váscara, a Nova Zelândia, então a América, a Europa, nem o aluguelo é o aluguelo. Há, portanto, o problema, a pandemia, será o coronavírus. Só que o idê Omicron, é o tabele pânico. Da Luma, o governo lhe faz informações do LOS, até direito, o Omicron aumenta e a electrofulculação, o pânico. O Omicron, né, la orça desa delta, ou a mutação de acelos que acontece em 2020, 2021. É uma paraclil, retom, paracleteria, e o processo contagion, né, tá, né, partido. Mas vê, lá, dão, mora, estoura. E, tu ande, mas, a marcha ao hospital. Hora da lão, o Omicron, né, a casa do hospital, né, lá, mara. Paraclil, mas, a dengue. E mora, estoura, portanto, com a prevenção, com a vacina, ela protege a... Mesmo vacina, ela mora. Mesmo mora, mas não mora. Então, a manhã é importante, rala vacina. Sirve rala, tem a vacina, a segunda dose, né, boca rala, a terceira dose. E a raia, tudo, porra, não é. Portanto, na liga pânico, vida tem que continuar, normal. O Omicron, né, nessa gripe, vai, 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 que o Timor, pintina, por mim. Anem, porra, irão, porra, e não para as moras, meia, e se sim, mano, molestado, mora. E, elas, novidades, tem que tuir, mas, a recomendação, né. Da União Timor-Leste resiste a um acaso positivo variante Omicron-Covid-19, Hamutu, Kemana, Insanulo. Efigênia Babu, Antónico Reia e GMN.